O solo dela é demais, eu vejo que eu estou falando assim, eu acompanho aquele que faz, eu estou falando assim Não é matemática Sim, vai rolar Édica Mas não, eu vou rolar agora Vocês estão perguntando sobre Édica? Sim, por certeza, eu vou ouvir alguns sons de Édica Vivo em Temptation, você sempre perguntou Nightwish eu já fiz E eu tenho um ss2 Então, eu tenho que ver meu canal Ok Então... 9 minutos, 8 minutos 8 minutos e eu tenho um novo vídeo No meu canal Não se esqueça de inscrever Eu vou te ajudar mais uma vez Se inscrever e ativar o meu canal E ativar o meu canal Lembrem que eu sou de Spotify Deezer, Amazon iTunes E Liria E Liria Mas lembrem que não todas as minhas músicas estão lá Porque elas vão estar em meu álbum Então, estes ativar 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 de Lyria, de minha cobertura, como você descobriu eu?" E algumas pessoas não sabiam que nós temos um novo álbum, Imersion, por exemplo E eu pensei, oh meu Deus, isso é louco, porque o Facebook não mostra para as pessoas e eles não sabiam sobre o novo álbum, Imersion E eu sei que muitos de vocês que estão assistindo aqui na live não sabem que nós temos muitos vídeos de Lockdown Sessions, por exemplo porque vocês não recebem eles, então é por isso que eu pedi para vocês clicar no botão aqui no YouTube e no Instagram para receber notificações sobre os vídeos, porque eu sei que nós conhecemos muitos diferentes bandes, e é impossível ir para todas as páginas e ver o que estamos fazendo todos os dias, então é por isso que eu pedi para vocês, clicar no botão e ativar o botão Vamos ver mais comentários Sim, em 5 minutos eu vou ter um novo vídeo E você é um novo vídeo? Eu não sei Isso é verdade, eu tenho que entrar na sua página para ver o novo post Sim, isso acontece muito, é muito importante E para algumas pessoas, eles mostram todas as páginas Eu não entendo por que isso acontece, é tão louco E eu estava olhando na minha timeline e E tem muitas fotos de pessoas e páginas que eu não sei E eu não sei o que eles me mostram E eles me mostram e me perguntam que talvez vocês possam gostar de isso Mas, você sabe, não é algo que eu gostaria Porque é algo muito diferente do que eu gostaria normalmente Por exemplo, eu gosto de metal bandes E então, Facebook me mostram algo de Sitanesia, por exemplo Que é um estilo brasileiro de música E eu não entendo Então, eu não sei o que é isso Mas é isso Ok 5 minutos 4 minutos 4 minutos 4 minutos Não 4 minutos Oh! Meu Deus 3 minutos 4 minutos 4 minutos R$5 e se inscreva no canal, e eu vou fazer mais lives para um vídeo no meu site, eu vou tentar fazer isso cada semana, quando eu tenho um vídeo novo, eu vou tentar fazer um vídeo cada semana, porque é difícil, é difícil, como você já sabe, eu faço tudo, 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 então é muito difícil, mas eu vou tentar fazer tudo, e se você tiver sugestões sobre o canal sobre músicos, de músicas, de músicas, de músicas que eu levo sobre, você pode me enviar sugestões no Patreon, eu tenho um post que eu pedi pessoas para me sugestionar alguns músicos, se você quiser me sugestionar um pouco, então pode me sugestionar, porque você pode me sugestionar, porque é fácil ler, todos os vídeos. Ok Hello Daniel Hello Who designed your clothes for videos? They are great Thank you, Christophe I do everything So I designed my own clothes Sometimes I buy them, of course But many of them I put a lot of clothes together And I create something new So I designed most of them And I designed my jewelry, for example I'm not wearing anything right now But I designed them